A área da saúde vive o crescimento de uma tendência à medicina preventiva. Como o nome antecipa, a atuação acontece antes do desenvolvimento de doenças, ou ao menos dos estágios mais avançados dessas doenças. No livro Out Live, o autor Peter Attia cita formas de utilizar essa ciência para viver uma vida mais longíva. Um exemplo é na detecção precoce do câncer e da diabetes do tipo 2. Esse é o assunto do quadro CNN Innovation de hoje. Para falar sobre o tema, a gente recebe aqui o comentarista de inovação, Marcelo Tripoli. Marcelo, boa noite. Que bom que você está com a gente neste 25 de dezembro. Feliz Natal desde já. Feliz Natal, Marto. Boa noite. Boa noite a todos assistindo a gente aqui. Muito obrigado, Marcelo. É muito interessante, porque você nos traz uma experiência que é baseada numa experiência norte-americana. Uma empresa de lá promete por meio de exames de ressonância magnética detectar o câncer e outras doenças em estágio inicial. Ressonância magnética é um equipamento que todos nós já devemos... Muita gente já fez uso alguma vez da vida do equipamento. Que evolução foi essa que permite a descoberta das doenças num estágio inicial assim? É tecnologia. Isso aí, Márcio. A diferença, o equipamento não é novo, a tecnologia não é nova. Ela vai se aperfeiçoando, a qualidade da imagem vai melhorando. Mas não está falando da disrupção do equipamento em si, que ele é usado hoje. A questão é como usar, né? O Pete Arati, ele traz essa teoria de que exames precoces com décadas antes podem ter biomarcadores que ajudam a prever uma doença que vai se instalar daqui a 10, 20 anos. E algumas startups, algumas empresas como essa, a Prenúvio, elas estão trazendo uma tecnologia que permite, ao analisar milhares de ressonâncias magnéticas de várias pessoas, detectar padrões. Então, na hora que a inteligência artificial é usada, você tem milhões de exames feitos ali dentro. E alguns que já tinham correlação com estágios de câncer, outras doenças. Você pega aquele biomarcador, traz para aquela análise e aí a interpretação do software e do profissional de saúde é que faz a diferença. Então, é a massa de dados que um médico pode olhar uma ressonância magnética, uma imagem, não vai conseguir chegar a nenhuma conclusão. Mas na hora que você compara com milhares de exames, você tem alguns padrões. Alguns padrões que, de forma repetida, podem ser o marcador de uma doença futura. Eu já fiz uma reportagem sobre isso aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Quando você tem acidentes de trânsito e problemas, traumatismo craniano, as pessoas fazem seus exames, suas ressonâncias magnéticas. Só que imagina o tamanho da rede de hospitais em São Paulo. Quantos exames são feitos por dia, por noite, madrugada, de dia? E não tem tanto médico assim para analisar exame a exame. A inteligência artificial já faz essa análise. A inteligência artificial vê o exame, vê se aquela lesão é grande ou não e coloca aquele paciente e avisa. Médico, sistema de saúde, estou colocando esse paciente que sofreu um acidente na Avenida Paulista em primeiro lugar para cirurgia. Esse precisa de prioridade. A inteligência artificial fazendo isso, você bem colocou, é a máquina com o médico. Mas vai ter um ponto que a máquina ou o médico, a pergunta é essa, vai ter um ponto que o médico vai ser obsoleto nessa história? Não acredito, Marcio. Na verdade, o médico é igual piloto de avião. O avião voa 99% do tempo sozinho hoje. Mas o profissional ali, que é o humano, que tem a sensibilidade, ele vai tomar a decisão. Ele vai tomar a decisão e o médico vai tomar a decisão. Então, na verdade, o que acontece é que as doenças seguem padrões. E a inteligência artificial é muito boa para aceitar e achar padrões. Agora, sempre tem os casos novos, sempre tem as características únicas, o ser humano é único. Então, o profissional de saúde continua sendo muito importante na decisão final. É como se a gente tirasse a base, o filtro, a sobrecarga do trabalho, aquilo que é o repetitivo. E através dessa inteligência coletiva do software, você conseguir chegar no ajuste fino. O médico, cada vez mais, vai estar no ajuste fino. Eu vou ter a oportunidade de testar essa tecnologia. Tem um exame agendado com a Pernúvia agora nos Estados Unidos, porque essa tecnologia específica não está no Brasil. Eu agendei online, você faz todo o processo online, faz uma anamnese de você. E aí você testa lá e vou poder te dizer aqui no CN Innovation em janeiro como foi o resultado disso. Mas exames de sangue, exames de DNA, exames de imagem, feitos na hora certa, podem virar alguns marcadores que você muda o estilo de vida, você muda os comportamentos ou você até entra com uma medicina preventiva ali para evitar. Então, a teoria da medicina, a medicina que está sendo chamada de medicina 3.0, baseada em tecnologia e inovação, ela prevê, você vai antes de ficar doente. Você não tem nada. Eu estou indo fazer uma restauração magnética sem nenhum sintoma. Isso é inédito. Agora, eu não sei qual foi o pacote que você fez, mas os pacotes dessa empresa que o Marcelo diz variam de 999 dólares até 2.500 dólares, mais ou menos. E a gente sabe que nos Estados Unidos não tem saúde pública. Até que ponto a gente está privilegiando apenas os ricos com essa tecnologia? Ou você acha que uma tecnologia assim chega a todos em algum momento? Nos Estados Unidos a gente sabe que não, porque não tem sistema público. Você tem sempre que pagar e nem sempre as pessoas podem pagar. Mas num sistema público ou no Brasil, acabei de falar que aqui em São Paulo tem isso já, essa inteligência artificial. Mas dessa forma de você conseguir, num exame, perceber em que grau está aquela doença ou se quer que você tenha aquela doença, será que chega para todo mundo também? Eu tenho certeza. Bom, primeiro que eu sou um otimista com a tecnologia e a tecnologia tem uma característica que ela é escalável. Um profissional de saúde tem o tempo dele ali. Então, para você baratear e para você universalizar esse tratamento como profissional, ele é mais difícil. Agora, um software, Márcio, ele pode fazer um exame para 10 pessoas, para 1 milhão de pessoas, o AI não custa mais caro. Então, se a gente parava a pensar, eu acho que a tecnologia da inteligência artificial na medicina, ela é uma ótima notícia para universalizar tratamento. O equipamento, ele é caro, mas o software rodando ali, ele vale para todas as pessoas. Então, eu acredito que a gente vai ter no Brasil, no SUS, muito em breve o uso do AI, salvando uma série de vidas. E o quanto que a gente economiza descobrindo a doença antes do tempo. E não remediando o tratamento depois. E não remediando, porque fica muito mais caro o tratamento. É isso aí. Esse é Marcelo Trípoli, comentarista da CNN de Inovação, toda segunda-feira com a gente no quadro CNN Innovation. Obrigado e boa noite. Boa noite e feliz Natal para todos. Valeu. Obrigado. Obrigado.